Eu quero um mês de amor Tu és parte de mim Tu és o ar que me espera Tu és o sol e a lua Tu és o meu sol Tu és todo o que eu seja E eu quero gritar em alto Oh, meu dia Oh, meu dia Oh, meu dia Oh, meu dia Tu és o meu sol E eu quero dizer Eu não te quero ver só Sozinho nesse teu Muro tão fechado Vem ter comigo Que dia No meu dia Ou Som No meu dia Co suffice Obrigado.